Abertura 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 Posso apagar as luzes que sebrou tenho agora deste momento, ok? Amém. 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 Não sei o que falar, mas eu amei, eu tenho vontade de fazer o curso porque é muito bonito. O trabalho diferente também, a gente vê que tem assim... Cada pessoa pegou um enfoque, uma maneira de ver o mundo. Achei fantástico.